Olá, nós estamos começando hoje o nosso curso de matemática. A matemática é uma daquelas matérias que a gente sabe que é absolutamente indispensável, só não sabe para quê. Então, o nosso objetivo hoje é discutir, conversar com vocês sobre o significado da matemática na formação geral das pessoas. A matemática é apresentada muito frequentemente como uma linguagem. Essa é a primeira abordagem, o primeiro foco que chama a atenção. Só que é uma linguagem, mas a linguagem primeira que a gente aprende é a língua materna. A primeira ordem que a gente põe no mundo é a ordem alfabética. Então, essa relação entre a matemática e a língua materna é absolutamente fundamental para a gente fazer uma ideia do significado e da importância da matemática hoje. Eu diria que, mais precisamente, a matemática tem uma linguagem, não é, não se esgota numa linguagem. Assim como a matemática tem um conjunto de técnicas, de técnicas, de modos de calcular os números, são apenas o início, a porta de entrada nessas técnicas, técnicas de cálculo. Mas a matemática também não se caracteriza essencialmente por esse conjunto de técnicas. É uma linguagem, tem uma linguagem, é uma técnica, tem um conjunto de técnicas, mas a matemática tem conteúdos, tem um conteúdo, tem ideias fundamentais que caracterizam um conteúdo e é sobre isso que nós vamos conversar o tempo todo ao longo dessa disciplina. Esse conteúdo, essas ideias fundamentais. A língua materna é uma linguagem também, mas há a literatura, há um conteúdo na língua que está muito além das simples formas de expressão. A ciência tem uma linguagem, a química tem uma linguagem. Então, o nosso ponto é o que é a matemática e aí a gente entra num outro foco de questões que é assim, se diz no nível do senso comum que a matemática desenvolve o raciocínio, a matemática é fundamental para desenvolver o raciocínio, o raciocínio lógico. Isso é verdade, mas também é verdade que a fonte primária para o desenvolvimento do raciocínio lógico é a língua, a língua nossa de cada dia. A primeira arrumação do pensamento se dá quando a gente começa a aprender a falar, a primeira língua que a gente aprende em qualquer lugar do mundo. A matemática, sem dúvida, tem a ver com esse desenvolvimento do raciocínio, mas não é a fonte primeira. Quando eu falo que não é uma fonte primária, não é em importância, mas primária no sentido de primeira. A fonte primeira é a língua materna. E aí a gente vê que, desde o início, esses três temas, a matemática, a língua nossa de cada dia e a lógica, o desenvolvimento do raciocínio, aparecem articulados. É difícil falar de um desses temas sem fazer referência aos outros. É difícil falar de qualquer um desses três temas sem fazer referência a proposições, a sentenças, a argumentos, formas de defender posições e a enfrentar problemas. Isso diz respeito à matemática, à lógica, à linguagem cotidiana. Vamos entrelaçar esses três temas, então, a partir de agora. Na linguagem cotidiana, há frases, sentenças, sentenças exclamativas, talvez as primeiras sentenças que a gente tenha enunciado, como gente tropeçando numa pedra e falando algo como urrando ou com alguma interjeição, não é? As sentenças exclamativas, as sentenças declarativas e as sentenças interrogativas, fazer perguntas. A linguagem cotidiana é cheia de frases desses três tipos. A matemática, a relação inicial com a linguagem cotidiana é uma relação de dependência, de complementaridade, mas de dependência e, sobretudo, por essa característica bem marcante. A matemática só tem sentenças declarativas. Não há exclamações em matemática, não há interjeições em matemática e também não há perguntas. A matemática é só um conjunto de sentenças declarativas. Além disso, as sentenças declarativas da matemática, da linguagem, que é a matemática, elas têm uma característica que é, assim, elas só podem ser, só é uma sentença matemática, algo que eu possa caracterizar nitidamente como verdadeiro ou falso. Não pode haver uma terceira opção e nem pode ser uma mesma coisa verdadeira e falsa no mesmo momento. Então, isso dá uma ideia da limitação da matemática em relação à linguagem cotidiana. Então, quando se diz que a linguagem cotidiana é ambígua, é, assim, imprecisa, é verdade. E quando se diz que a matemática é precisa, é exata, rigorosa, também é verdade. Mas isso não é nenhuma vantagem, porque a matemática tira essa precisão ou esse rigor do fato de que ela deixa de fora da sua linguagem, deixa de fora as sentenças problemáticas, as exclamações, as interrogações. Ela só lida com declarações. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vejam na linguagem cotidiana uma sentença como o Brasil tinha 25 milhões de habitantes na época da Primeira Guerra Mundial. Isso é verdade ou é falso? Bom, isso é verdade. Poderia ser falso. Mas não há nada mais do que isso, ser verdade ou falso. Essa é uma sentença declarativa. Agora, olha essa outra sentença. Caramba, assim não dá. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso não tem sentido classificar de verdadeiro ou falso. Ou quantos habitantes tem o Brasil hoje? Isso é uma pergunta. Uma pergunta não é verdadeira ou falsa. Olha essa afirmação. O barato pode ser muito caro. Isso é verdade? Isso é falso? Isso é impreciso. O barato aí, o caro, são noções imprecisas. Tudo isso está absolutamente dentro da linguagem cotidiana. Agora, quando a gente pensa na linguagem matemática, é aí que a gente vê a precisão e a limitação. Vejam, na linguagem matemática, as proposições, as frases, as sentenças, são sempre ou V ou F. Não há como ser as duas coisas e nem há como ser uma terceira coisa. Para se conseguir isso, é preciso deixar de fora as sentenças perigosas. Aristóteles, já 300 anos antes de Cristo, deu uma filtrada nas sentenças complicadas e trouxe para a lógica e, por consequência, para a matemática, apenas quatro tipos de proposições que ele chamava de proposições categóricas, absolutamente sem ambiguidade. Organizando as sentenças, Aristóteles falou assim, tudo que eu falo ou é uma afirmação ou é uma negação. Ou eu afirmo algo ou nego algo. E eu afirmo em relação a todo o universo, a tudo que existe, ou em relação a algo em particular. Então, uma afirmação universal é uma frase do tipo, todo corintiano é fanático, todo A é B. Isso é uma afirmação universal. Uma negação universal é uma frase do tipo, nenhum São Paulino luta boxe. Uma afirmação particular é uma frase do tipo, existe A que é B, ou existe isso que é aquilo, existem corintianos que são fanáticos. E uma negação particular é uma frase do tipo, existe A que não é B. Existe São Paulino que não luta boxe. Falando só esses quatro tipos de frase, a linguagem fica muito precisa, sem ambiguidade, exata. Mas ninguém fala assim. Eu não conheço ninguém que fale exatamente, escolhendo proposições categóricas. A gente fala, que coisa linda, a gente não fala, todas as coisas estão lindas, ou são lindas, ou nenhuma coisa é linda. De fato, só computador fala com essa precisão, usando somente, recorrendo somente a esses quatro tipos de frase. Só o computador fala, entre aspas, porque computador não fala. Portanto, a matemática, ou ela fica distante da realidade, desencarnada, ou então ela precisa se aproximar da lógica, se aproximar da linguagem em sentido mais amplo. Para se aproximar, não é? É preciso enfrentar ambiguidades nas sentenças declarativas e é preciso aprender a fazer perguntas, porque a matemática não seria nada se a gente não conseguisse expressar perguntas por meio da linguagem matemática. Como é que a gente faz pergunta em matemática? Pergunta, não posso dizer, é uma pergunta verdadeira, é uma pergunta falsa. Como é que se sai dessa? A saída é assim, uma pergunta como, qual é o número que somado com 7 dá 11? Isso eu estou falando, linguagem corrente. Na linguagem matemática, isso aí se transforma numa afirmação. A afirmação é o número x somado com 7 dá 11. Eu estou afirmando que x mais 7 dá 11. Eu só não sei quem é o x. Então, é assim que a matemática lida com as perguntas, é fazendo afirmações envolvendo coisas desconhecidas, incógnitas, como é o caso do x. E quem lê uma afirmação envolvendo essas incógnitas, essas coisas desconhecidas, tem que ler como se estivesse lendo uma pergunta. Eu leio num livro de matemática x mais 7 igual a 11 e eu interpreto. O número x somado com o número 7 dá 11. Qual será esse número x? Aí está a pergunta. Aí está o modo de traduzir uma pergunta numa afirmação. Todas as equações, e quem fala de matemática fala o tempo todo de equações, de resolver equações, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação trigonométrica, equação diferencial, tudo, em todo lugar onde aparece a palavra equação, equações são perguntas. São perguntas, eu tenho que ler uma equação e traduzir numa pergunta na linguagem corrente. E os problemas, e a gente fala de matemática e fala de resolução de problemas desde o início, os problemas são perguntas. Quer dizer, só que um problema é uma pergunta que nasce numa situação problema, num contexto, numa situação problema, nasce a pergunta na linguagem corrente. Eu expresso na linguagem matemática, portanto, por meio de uma ou várias equações, e aí entram as técnicas matemáticas, os conceitos matemáticos, as ideias matemáticas para poder resolver as equações. O percurso é, então, da situação problema, num determinado contexto, para o problema, que é delimitar uma pergunta, uma ou um conjunto de perguntas bem caracterizado. Então, da situação que envolve todo o contexto, extrair um problema ou problemas e traduzir esse problema, normalmente, nascente, na linguagem corrente, traduzir esse problema na linguagem matemática, que significa equacionar o problema. Muitas vezes, após esse equacionamento, a solução pode ser até delegada. eu delego a uma técnica, a um técnico que usa a técnica e me desinteresso depois que o problema está equacionado. O problema é o centro, então, das atenções do trabalho com matemática. E aí, agora, eu vou mostrar, evidenciar, mostrar para vocês, ilustrar essa passagem da situação-problema à equação e ao problema e a solução da equação. Então, vejam, por exemplo, um problema muito simples. A situação-problema. Eu tenho um terreno de 2 mil metros quadrados e quero dividi-lo entre três pessoas. Agora, uma delas eu quero que receba tanto quanto as outras duas juntas. Então, são três pessoas que vão repartir esse terreno, sendo que uma vai receber tanto quanto as duas porções das outras duas, os dois pedaços das outras duas. Dessa situação, vão emergir aí duas perguntas. qual a área da maior parte? Aquele que vai receber a maior parte vai receber quanto de área desses 2 mil metros quadrados? E qual o menor pedaço? O que vai receber a menor parte, quanto vai receber? Então, vamos ver como é que a gente resolveria. A situação está aqui, estou representando a situação. Eu tenho esse terreno de área 2 mil metros quadrados e quero dividir entre três pessoas. Três pedaços eu vou dividir. Um pedaço X, um pedaço Y, um pedaço Z. X, Y, Z. Naturalmente, a soma dessas três áreas, reunindo os três pedaços, dá o terreno todo de modo que a soma das três áreas dá os 2 mil metros quadrados. Eu estou só traduzindo o contexto, a situação, o problema ali na linguagem matemática. Então, o X, que é a parte de um, o Y, que é a parte do outro, o Z, que é a parte do terceiro, a soma tem que dar 2 mil. só que uma das partes, a parte Z, por exemplo, deve ser a soma das outras duas. A parte Z deve ser a soma de X com Y. Essa é uma informação. E aí, a pergunta é, qual é a maior parte, qual é a menor parte? A maior parte é o valor de Z que está sendo perguntado. Qual é a menor parte, a gente vê depois. como esse Z é exatamente igual a X mais Y, então, dizer que X mais Y mais Z dá 2 mil é a mesma coisa que dizer que Z mais Z dá 2 mil. O X mais Y é Z. Ora, então, é a mesma coisa que dizer que 2Z é igual a 2 mil. E se 2Z é igual a 2 mil, é a mesma coisa que dizer que Z é mil. Então, a maior parte, aquele que vai receber a maior parte vai receber mil metros quadrados do terreno. E os outros? O X e o Y? Não sei. Não há elementos nesse enunciado, nesse contexto, para eu chegar a essa informação. Quem vai receber a menor parte se é o X, se é o Y, não sei. E aqui eu chamo atenção para uma característica dos problemas na vida real e que discrepa muito da característica dos problemas nos livros de matemática. Problema no livro de matemática parece que é assim, há os dados, há os pedidos, eu tenho que sair dos dados e chegar nos pedidos, dê no que der. se tiver faltando um dado o problema é defeituoso, se tiver sobrando um dado o problema é defeituoso. Esse é um estereótipo. Na verdade, na vida em geral, nós temos a situação problema, ninguém sabe exatamente do que precisa para poder responder a pergunta que está posta. descobrir qual o dado necessário para poder responder aquela pergunta faz parte de resolver o problema. De modo que um problema como esse, em que um aluno diga assim, não sei quem é a menor parte, isso é maravilhoso, é uma glória, é ter uma consciência da situação que me diga, me faltam informações para poder responder qual é a menor parte. Eu sei quanto é a maior. Bom, nós vamos examinar outros problemas, outras situações de problema, passando a problemas e aí resolvendo as equações. Vamos examinar na nossa próxima aula e vamos também na sequência pensar um pouco sobre a lógica, a argumentação, ou seja, sobre essa estratégia, sobre essa arquitetura das ações para poder resolver o problema. Essas iniciativas, esses modos de raciocinar para poder resolver o problema. Isso a gente verá na aula seguir. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto